Oi pessoal, bom dia! Bom dia pra você, bom dia pra sua família, bom dia pra todo mundo do seu lado, pros seus vizinhos, pro papagaio, pro periqui, pro cachorro, pro gato. Bom dia! O Joshua quer dar bom dia, Joshua, tá sorrindo. Você quer dar bom dia, Joshua? Gente, pra você que ouve a palavra do dia, tem uma canção lá muito especial, composição do Anderson Freire, que eu tenho convidado você pra cantar comigo no ato profético. Por que que... Obrigado, gente! Fiquei mais linda, não foi com esse cabelo curto? Gratidão! Por que que eu peço pra vocês cantarem comigo? Porque música, música move os céus, música move o reino espiritual. E essa música tem uma letra tão maravilhosa e eu quero te convidar agora a você cantar comigo, salvar na sua playlist e você escutar nesse Natal, nesse Ano Novo, com a sua família declarando, o Deus extraordinário faz muito além do que eu peço, penso, penso e imagino. E aí nós vamos cantar essa canção? Depois eu vou orar com você. Então compartilha aí, vai, convida o povo, convida o povo, vai ser legal! Vambora profetizar, começar 24 de dezembro profetizando o Deus extraordinário. É esse que eu sirvo, que faz coisas extraordinárias por mim. Bora cantar? Solta o som, DJ! Bora lá! Essa música está em todas as plataformas digitais, inclusive está em várias playlists e você pode cantar comigo, profetizando na sua vida, na sua casa. Sabe como é que eu venço minhas batalhas? Cantando, exaltando o nome do Senhor! Faz a mesma coisa comigo, vai! E declara que o Senhor é extraordinário e vai fazer coisas grandes por você, ó! Bora! Eu penso, escrevo e faço planos, mas Deus que tem pra mim o mais perfeito sonho, Ele sabe de tudo que eu preciso, o meu Deus é o meu melhor amigo, Por mais que você não entenda, escuta! Seus pensamentos são mais altos que os meus, Os seus caminhos são melhores que os meus, Canta, vai! Faz conforme o teu querer, Tua vontade, Senhor! Tua vontade é o meu querer, Que Deus extraordinário é esse, Que faz além do que um dia eu pensei, E olha o que Ele fez, E olha o que Ele fez, Que Deus extraordinário é esse, Que faz além do que um dia eu pensei, E olha o que Ele fez, E olha o que Ele fez, Quero declarar, Em nome de Jesus, que muito em breve, Você também vai olhar pra todas as pessoas ao seu redor, E você vai dizer, Olha o que o Deus extraordinário fez na minha vida, Declara! Seus pensamentos são mais altos que os meus, Os seus caminhos são melhores que os meus, Vai! Faz conforme o seu querer, Tua vontade é o meu querer, Tua vontade é o meu querer, E o que Deus extraordinário é esse, Que faz além do que um dia eu pensei, E olha o que Ele fez, E olha o que Ele fez, Que Deus extraordinário é esse, Que faz além do que um dia eu pensei, E olha o que Ele fez, E olha o que Ele fez, E eu estou no melhor lugar que eu deveria estar, No centro da sua vontade, Aba, Seu reino tem que ser o primeiro lugar, As coisas desse mundo um dia passarão, Olha onde o Senhor me colocou, No centro da sua vontade eu estou, Escuta essa parte, Muito importante, Escuta aí, Posso até buscar carros, Casas, Bens materiais aqui, Mas bem melhor, Mas bem melhor que tudo, Isso, É estar onde eu estou, Vai! Que Deus extraordinário é esse, Que faz além do que um dia eu pensei, E olha o que Ele fez, E olha o que Ele fez, Que Deus extraordinário é esse, Que faz além do que um dia eu pensei, E olha o que Ele fez, E olha o que Ele fez, Oh Senhor, Obrigado pelo que o Senhor fez da minha vida, Obrigado pelo que o Senhor vai fazer na vida de quem está comigo aqui, Senhor, Obrigado Espírito Santo, Obrigado Senhor, Obrigado, Obrigado Jesus, Aleluia, Deixa eu te falar uma coisa, Coloca um fundo pra mim, por favor, Deixa eu te falar uma coisa, Você que me acompanha, Eu costumo contar histórias pra você, Testemunhos, Mas o testemunho que eu conto pra você, Não é de alguém que está do meu lado, Não é de alguém que mora do lado da minha casa, Pra você que me acompanha aí há tantos anos, São quase 20 anos já de ministério, Eu conto pra você o meu testemunho, E você que me acompanha, Você viu, Tudo que Deus tem feito na minha vida, Com os seus próprios olhos, Talvez você conhecesse milagre de Deus, Só de escutar falar, Mas a partir do momento que você passou a me acompanhar, Você viu um milagre vivo, Uma pessoa que, Saiu das drogas, Saiu da depressão, Cresceu sozinha, Uma pessoa que venceu todos os obstáculos, Uma pessoa que venceu aí, A morte tantas vezes, Onde os médicos desenganaram, Uma pessoa com tantos relacionamentos frustrados, Uma pessoa que não tinha família, Que não acreditava em nada, E olha o que Deus fez na minha vida, Apesar de tantas pessoas chegarem pra mim, E dizerem, Olha, Para de falar isso, Para de fazer isso, Você abriu mão de tudo, Para viver esse evangelho, Eu sempre disse, Eu abro mão do que for preciso, Para viver a vontade de Deus na minha vida, As coisas não acontecem de um dia pra outro, Querido, Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, Quando nós acreditamos nele, Quando nós confiamos nele, E as histórias, Os testemunhos que eu conto pra você, São a minha lição de vida, É a minha história verídica, Então eu quero te dizer aqui, Nesse Natal, Tenha certeza, Se você confiar no Senhor, Se você acreditar no poder dele para a sua vida, Se você for obediente, O segredo da vitória também, É obedecer, Precisamos renunciar algumas coisas, Precisamos estar no centro da vontade de Deus, Mais um ano tá acabando, Mais um ano vem aí, Você quer começar o ano que vem do mesmo jeito? O ano é só mais um ano, São só dias que vão, Dias que vêm, Mas eu preciso mudar, Você precisa mudar, Sabe, Hoje Deus me fez uma mulher abençoada, Quantas vezes eu dormi na rua, Quantas vezes eu morei na casa dos outros, Morei na casa dos outros em Natal, Morei na casa dos outros em Goiânia, Passei tempos na casa dos outros em São Paulo, Mas olha, Deus honra, Quem persiste em meio às adversidades, Talvez você olhe pra mim hoje e diga, Que mulher abençoada, Uma empresária, Família abençoada, Um ministério abençoado, Consegue ajudar tantas pessoas, Mas olha pra mim, Nem sempre foi assim, querido, Eu não caí aqui de paraquedas, Eu não sou uma estrela que caiu do céu, não, Eu sou alguém que se arrastou durante muito tempo da vida, E mesmo se arrastando, Quando eu disse, Deus, Se o Senhor fez a promessa, O Senhor é fiel para cumprir, Quando eu digo pra você, Querido, tem uma música nova, Vamos profetizar, Porque eu faço isso, E Deus me honra, Eu ensino pra você, O que é persistência, O que é confiar em Deus, Às vezes, Nós não temos força pra orar, Mas uma canção que a gente canta, Deus usa pra mudar a nossa vida, Então eu quero te dizer hoje, Se você precisa de um testemunho pra ter estímulo, Assiste o meu, Assiste o meu aí no YouTube, Olha a minha história, Uma gravidez difícil do primeiro filho, Há 26 anos atrás, Quase morri, Meu filho foi levado de mim, Não tive oportunidade de ser mãe, Não me deixaram ser mãe, E eu falo pra você, Que eu fiquei frustrada por isso, Mas Deus conhece o nosso coração, Hoje, Eu tenho o privilégio, A oportunidade, De olhar, Pra um filho lindo, Um marido abençoado, Lindo também, Não sei se é lindo, Mas abençoado, E dizer, Deus, Obrigado pela tua fidelidade, Hoje, Eu tenho meu outro filho do meu lado, Do minha nora, Por mais que as pessoas olhem e digam, Será que é Deus que usa aquela mulher mesmo? Querido, Se se questionam, Se Deus me usa ou não, É problema de quem se questiona, O que importa, É que a prova de Deus é viva na minha vida, O meu testemunho, Eu tenho certeza que edifica muitas vidas, Porque vim de onde eu vim, Do nada, Do fundo do poço, Da lama, Toda enrolada, Toda cheia de carrapicho, Ninguém apostava em mim, Aí Deus olha e diz assim, Eu vou apostar em você, Virgínia Ruda, Faz a minha obra, E eu trabalho por ti, Então eu estou aqui para te dizer, É possível ser restaurado, É possível ser curado, É possível ter uma família, É possível ser feliz, Agora em outra canção, Que a gente lançou há um tempo atrás, Diz assim, Ser feliz nesse mundo é desafiador, Né irmão Selene, Irmão Selene conheceu aí, Um pouco da minha vida, Principalmente dessa vida, De relacionamentos frustrados, Que eu tive, E ser feliz nesse mundo, É muito desafiador, Nós precisamos, Fazer escolhas certas, E eu vou te dizer uma coisa, Todas as vezes, Que você precisar perder algo, Querido, Que vai doer, Que vai te custar, Não pense duas vezes, Se Deus pedir para você, Lançar fora, Lança, Eu costumo brincar, E eu digo, Mesmo perdendo, Eu estou ganhando, Também te amo, Irmão Selene, Feliz Natal, Quando Deus, Tira algo de nós, Quando Ele permite, Que a gente perca alguma coisa, É porque Ele tem, Algo melhor, Para colocar nas nossas mãos, Então eu quero repetir, Uma coisa para você, O testemunho que eu te conto, É o meu, Se você for lá no meu canal do Youtube, E buscar minhas histórias, Desde há muitos anos atrás, Meu canal do Youtube foi aberto em 2011, Dá uma olhada lá, Em tudo que Deus faz na minha vida, Querido, É possível se levantar do fundo do poço? É querido, Deus me libertou das drogas, Do ocultismo, Sabe, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou das frustrações, Deus fez muito, Muito por mim, E vai fazer por você também, Eu quero profetizar, Porque eu tenho certeza, Que eu tenho respaldo para isso, Eu quero profetizar na tua vida, A restauração da tua vida, Por completo, Deus não faz pela metade, Não, Deus faz tudo, Mudou, Então escuta, Sonha, Coloquei até um rio ali agora, Sonha, Acredita, Não desiste dos teus projetos, Muda tuas atitudes, A gente passa tanto tempo, Tentando mudar as pessoas, Muda você, Seja melhor você, E deixe que, A partir da sua mudança, Outras pessoas mudem também, Nós não podemos forçar as pessoas a nada, Mas nós podemos nos forçar, A sermos melhores, Que Deus te abençoe, Um feliz natal, Se você ainda não ouviu a palavra do dia, Escuta a palavra do dia, Está lá no canal do Youtube, Compartilha, Evangeliza, Canta as canções das campanhas, É super importante você ouvir a palavra, E cantar as canções, Quando eu digo, Olha, Entra lá na plataforma digital, Canta hoje essa música comigo, Porque eu sei, Tem um ditado que diz assim, Quem canta seus males espanta, Eu digo o que, Quem canta demônios espanta, Quem canta, Atrai o coração de Deus, Não é à toa, Que o céu, Tem um coral lá, Sendo regido, Cantando, 24 horas por dia, Então, Querido, Nesse Natal, Acredite em você, Confie em você, Algumas pessoas estão dizendo, A bispa gravou, A palavra do dia de hoje, Com cabelo grande, Sim, Pela primeira vez na vida, Eu precisei fazer, Alguns vídeos, Para me tirar um pouco de férias também, Então, Estava com cabelo grande, Sim, Você vai me ver com cabelão, No vídeo de hoje, E no vídeo do dia 31, Porque essa é a primeira vez, Que eu tiro folga, Para estar com a minha família, E eu não gravarei esses dias, Já foi gravado, Mas você vai ter a palavra do dia, Cheia da unção de Deus, Para você, Então, Eu te abençoo, Que toda maldição lançada, Contra você, Seja quebrada, Lembre-se de uma coisa, Palavras contrárias, Só pegarão em você, Só farão, Efeito em você, Se você deixar entrar aqui, E descer para cá, Acredite em Deus, A palavra de Deus, Diz que contra Jacó, Não vale encantamento, Maldição sem causa, Não prospera, Maldição sem causa, Não prospera, Repete comigo, Maldição sem causa, Não prospera, Não tenha medo de maldição, Não, Não tenha medo, De, De, Do que podem te lançar, Tu pode, Mas nem dizer o nome, Ei, Deus é com você, Você já venceu, Todos os obstáculos, Quem está contigo, É fiel, Para te garantir vitória, Então agora, Já que a gente lançou a música, Dia 20, Corre, Corre, Canta, Bispa, Deus não fez na minha vida ainda, Ele não fez, Quando a música diz, E olha o que ele fez, Profetiza querido, Profetiza, Usa sua fé, Deus vai te honrar, Acredite, Deus, Vai, Te honrar, Que o Espírito Santo, Te fortaleça, Que o Espírito Santo, Te abençoe, Que o Espírito Santo, Te proteja, Né Joshua, Fala, Feliz Natal, Feliz Natal, Para vocês, Deus abençoe você, Sua família, Sua casa, Nós te abençoamos, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Feliz Natal, Que Jesus reine na sua vida, Um beijo gente, Me ama vocês, E do Espírito Santo, Deus abençoe, Deus abençoe,